Olá, eu sou Marcelo Cruz, Oncologista Clínico do Hospital Silibanês e trago novidade da ESMO na parte de câncer de pulmão. Sabemos que o câncer de pulmão de não pequenas células é dividido em vários subgrupos e agora mais um subgrupo trouxe novidades em tratamento alvo específico. São os pacientes com mutação do HER2. Essa é uma mutação que pode acontecer em cerca de 5% dos casos e hoje nós tivemos dados... Deixa eu começar de novo, por favor. Olá, eu sou Marcelo Cruz, Oncologista Clínico do Hospital Silibanês e trago novidades no manejo do câncer de pulmão. Sabemos dos subgrupos de câncer de pulmão de não pequenas células e mais um subgrupo vai ganhar benefício de um novo tratamento. São os pacientes com mutação de HER2. O estudo Destiny Land 2 mostrou que a utilização de Trastuzumab-deruxtecan, o anticorpo droga conjugado que tem trazido grande inovação no tratamento do câncer de mama, também tem sua utilização no câncer de pulmão. Este estudo avaliou as doses de 5.4 miligramas por quilo versus uma dose maior de 6.4, mostrando que a dose já aprovada de 5.4 miligramas por quilo traz, sim, benefício para esse grupo de pacientes com câncer de pulmão com uma taxa de resposta da ordem de 55%, com duração de resposta significativa, lembrando que são pacientes previamente tratados com pelo menos uma linha de tratamento baseado em quimioterapia. E, sem dúvida, trouxe ganho significativo. É um estudo de fase 2, mas baseado nestes dados, o FDA aprovou de forma acelerada a indicação de Trastuzumab-deruxtecan para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células metastático com mutação conhecida do HER2 e após pelo menos uma linha de tratamento prévio.